Assoquei no verde mar Eu pedi ao álcool iris para me emprestar E ninguém sempre está Pois preciso do alimento que você dá Mas que coisa linda que era Só que era por som e a dor E o tempo que ficava ali na areia Na noite de estrelas na roda de viola E você que era só o pé Hoje é minha vida, hoje é meu amor E o tempo no traço cega Meu mundo explodiu em cor A cor e o seu lugar A sujeito sobre o verde mar Suas flores me colore Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Não me reconheço se você Não me engano Eu te amo A cor e o seu lugar A cor e o seu lugar A cor e o seu lugar Não tem mais o que fazer Não me reconheço se você Não me engano Eu te amo P­ Eu pedi ao álbum eles para me emprestar Ribeiro rirei sem pensar Eu preciso do fim e do que você cuidar Mas que coisa linda que me der É a sua quimera do sonhador Desde o tempo que ficava ali na areia Na noite de estrelas, na onda de fio E você que é a sua quimera Hoje é meu rafido, hoje é meu amor E o vento nunca mais se cega No mundo esplodiu em cor Arco-íris, o olhar Azul, rei, o sol, verde, mar Suas cores me colorem Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano Eu te amo Arco-íris, o olhar Azul, rei, o sol, verde, mar O sol, rei, o sol, rei, o sol, rei, o sol, rei Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano O sol, rei, o sol, rei, o sol, rei, o sol, rei O sol, rei, o sol, rei, o sol